Olá, bom dia. Eu estou aqui em Santiago, no Chile, falo ao vivo com vocês agora para falar sobre a reunião que será realizada aqui no Palácio de la Moneda, que fica no centro da cidade. Os presidentes sul-americanos e o presidente Jair Bolsonaro vão chegar aqui daqui a pouco para essa reunião. É uma reunião de integração, de coordenação dos países da América do Sul. Eles vão se reunir no Palácio de la Moneda, como eu já disse. Esse é um palácio, um prédio histórico, já foi Casa da Moeda, fica aqui no centro de Santiago. O prédio já foi bombardeado, reconstruído. Então, os presidentes vão chegar por aqui, tem um tapete aqui por onde eles vão passar, e vão entrar bem ali. Quando eles chegarem e entrarem lá, vão participar dessa reunião. Essa reunião será privada, nós não teremos acesso. São duas reuniões, duas sessões de diálogo, uma às 11h30 da manhã e outra ao meio-dia e mês. Estão confirmados aqui, então, os presidentes da Argentina, Peru, Paraguai, Colômbia e Equador. Até o momento, são esses que vão participar, além de Chile e o Brasil, é claro. Essas reuniões serão fechadas, como eu já disse, e por volta de 1h15 da tarde, será concedida uma declaração à imprensa. Nessa declaração à imprensa, o presidente do Chile, Sebastião Pinheiro, ele deve apresentar um documento, que será a declaração de todos esses presidentes, juntos, formalizando aí esse grupo que eles pretendem formar, um grupo chamado de ProSul, justamente visando essa integração sul-americana. Depois da declaração dos chefes de Estado, eles participam de um almoço oferecido pelo presidente do Chile, Sebastião Pinheiro, e a gente continua acompanhando tudo aqui de Santiago, no Chile. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações na programação da TV NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.